Quem tá com frio aí, levanta a mão na cabeça agora. Levanta a mão na cabeça. Levanta a mão na cabeça, tô falando. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, meu parceiro. Levanta a mão. Vai, vai. Você corre, meu parceiro. Corre. Peguei o James. Te perderam, James. Te perderam. Meu parceiro. Você tá achando que é o quê? Você tá achando que é brincadeira? Você tá achando que é brincadeira? Na putinha. Perdão. 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 Hoje, meus amigos, está um frio aqui em Londrina que vocês não fazem ideia, meu parceiro. Mano, de verdade mesmo, deve estar uns 12, 13 graus por aí. E a ponta do meu nariz tá gelada, tá ligado? Sabe quando tá aquele climinha de frio e ninguém nem pensa, em hipótese alguma, em tomar um banho, em se molhar, tá ligado? Alguma coisa desse tipo. Ou lavar uma louça, tá ligado? Ninguém quer colocar a mão na água. E hoje, rapaziada, eu vou irritar os meus amigos, mano, da pior maneira possível. Quer o quê? Eu vou pegar minha Nerf de água e vou irritar meus amigos jogando muita água neles, mano. De verdade, eles vão ficar muito bravos comigo. Porque hoje tá muito frio. O meu ar-condicionado aqui no meu quarto tá 30 graus. Só pra deixar quentinho aqui o ambiente, mano. Porque tá muito, muito, muito frio. Vou deixar aqui, mano, porque o meu ar quentinho vai embora. Mano, então vamos lá, rapaziada. Eu vou encher aqui a Nerf de água. Mano, meus amigos, vai ficar muito... Vai muito bravo comigo. Ai! Mano, tá um frio, rapaziada. Aí na cidade de vocês tá frio. Comente aí se tá frio aí, se tá chovendo. Eu acho que entrou no inverno, mano. Não é possível. Porque, mano, tá um frio em todo lugar que... Mano, em todo lugar que eu vou tá muito frio, tá ligado? Vamos ver se tá funcionando. Nossa! Mano, essa Nerf de água é uma das mais poderosas que eu tenho. Ela é muito forte, mano. Ela é muito... Tipo... Olha aqui, ó. Mano, ela é muito forte, de verdade. Conseguiu alcançar meus amigos de longe. E vamos ver no que isso aqui vai dar, mano. Que eu tô com medo. Eu não sei se vocês vão ficar bravos comigo. Mas, mano, tudo pela zoeira e tudo por vocês. Então deixa o like, porque se eu levar um couro, a culpa é de vocês. Vem com nós, caralho. Bora, rapaziada. A Nerf tá aqui. Vou colocar sete aqui na minha mão. Mano, meu Deus, tem alguém aqui dentro. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Já fala agora, senão vai levar. Vai! Ah, já foram embora, né? Mano, tinha um roxinho montadinho aqui, meu parceiro. Tinha. Mano, é muita água. Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo. Mano, não tem ninguém aqui fora, ó. Os caras tá tudo com frio. Porque normalmente fica todo mundo aqui fora, ó. Não tem ninguém, véi. Rapaziada. É o seguinte, tô ouvindo um barulho aqui embaixo, mano. E eu vou pegar eles agora. Se matou a leiteira. Quem tá com frio aí, levanta a mão na cabeça agora. Levanta a mão na cabeça. Levanta a mão na cabeça, tô falando. Levanta. Tá com frio? Mano, levanta a mão na cabeça. Só levanta a mão. Só levanta a mão. Levanta a mão que vai estar livre. Levanta a mão que vai estar livre. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, meu parceiro. Levanta a mão. Levanta. Levanta a mão. Ó. Manca no quê? Manca no frio que tá, velho. Que isso? Não é frio, cara. Você tá atacando coisinho. Vai! Vai! Você corre, meu parceiro. Corre! Ah, peguei! O Jace! Te perderam, Jace! Te perderam! Eu vou pegar ele dali. Vai levar! Vai levar! Vai levar! Vai levar! Vai levar! Vai levar! na bandeira, na botinha! Olha os caras! Vem então! Toma! Uh! Ah é? Fecha ele! Toma, Gabs! Olha, quase que cai! Rapaziada, minha mãe em cima tá caindo! O que? Não, mancada fazer isso! Mancada! Mancada! Não isso ai não! Mancada! Olha filha da puta! Corre! Agora você corre! Vai! 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 Gente! Quer me ajudar? Pega a sete aqui! Vem cá, vem cá! Pega a sete! Pega a sete! Pega! 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 Fogo! Tinha! Pega a sete aqui! Puta, vai! Pega! Joga! 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 Toma, gente! Toma! Vai sentar! Vai sentar! Vamos lá, vamos cá! Vai! Nossa! Não, não, não! Você acha que é certo isso daí, rapaz? Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Faz só comércio! Não, não, não! Não faz isso daí, não! Não! Que perda! Leste faz a perda! Não vai sair, não! Fica aí, eu tô com a câmera, você não vai atacar ou não? Fica aí dentro! Fica aí dentro! Não deixa ele sair não! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Taca nele! Sai lá por baixo! Tô enxagando! Tô enxagando, tô enxagando! Tá aguando! Viado, eu levei um rolo ali, viado! Viado, ele molhou muito, tá muito frio, mano! Faz comédia! Você é furgado, hein! E tem uma coisa! Quem é? Quem não é não? E é isso! Tá frio, né moço? Tá 10 graus! Que susto! Tô com a câmera! Mano, eu com a câmera sou um cara protegido, irmão! Ninguém me joga! Ninguém me joga! Dá um abraço pra mim? Nunca! Sai! Já me molhou tudo! Meu Deus, tá muito frio, mano! Quem quer um abraço do leão? Abraço do leão! Tá frio! Mas ainda bem que eu tô de blusa de frio, né cara? Ah! Mano, tá molhado aí dentro! Você chegou a ver quantos graus tá agora? Abraço, cliente! Pô, cadê meu celular? Tava com o celular no bolso! É um preto? É! Não vi! Eu queria tanto ver o tempo! Ó! Ó! Aqui ó, Leo! Ó! Ó, Leo! Você se jogou de tênis, mano! Tô com medo de seca! Rapaziada, deu ruim! Mano, se fosse eu ia tomar um banho quente, você vai ficar doente! Já tá muito frio! Que isso! Já tá gripado, já! Ixi, viado! Minha vó começou assim! Nossa, eu morrendo! Deixa eu tomar banho! Vai embora! Não quero mais brincar, não! Esquece! Você ferrou, cara! Que isso, cara! Esqueve mexer com a gangue, né? Antes, era só pra dar uma molhadinha, né? Era só pra passar dos inimigos assim, não? Ah, mas você achou que não ia deixar barato? Você com a arminha sozinho, e nós em 15 mil e a madeira pra você! Não, mas o Nan que pegou eu! Então? O Nan! Você tá ferrado, né? Mano do céu! Que frio! Ai ai! A luz de frio não tá funcionando, não! Mano, tá menos de 10 graus, tenho certeza! Mano, hoje eu acho que é o dia mais frio desse ano! Mano, tá muito frio! Nossa, que tá gostoso! O ar tá quente! Puxa, você tá aqui! Sai daqui! Ai, que agabou! Ai, que agabou! Ai, que agabou! Nossa, bebe! Aham! Ai, que agabou! Ai, que agabou! Ai, deixa eu sair daqui, cara! Você vai tomar banho mesmo! Nossa, que agabou! Mano do céu! Tava muito frio, rapaz! Mano, olha que eu traí! Peraí que você tá embaçadaço! Olha que eu traí! A gripe já atingiu, já! Sentiu um cavarro na merda! Tá ligado? Ele tem que jogar dentro de escritura branco Lodge, já! Nossa, desculpe! Rapaziada, eu tô no avan, esse vídeo deu totalmente... Ruim! É isso! Valeu, falou! Ah, Mano, eu tô jogando esse vídeo não! Não mexe com o Noy, não! Não mexe com o Noy, não! Que nós tava quietinho jogando! Vai embora! Tchau! Tchau! Comédia! Tchau! Tchau!